A participação do soldado Tarley, ele que pertence ao pelotão de Ipaba, e trouxe preso um infrator e uma arma de fogo apreendida. A ocorrência se deu pela colaboração de um anônimo. O anônimo disse que o indivíduo estava andando aparentemente com a arma de fogo. A gente foi averiguar o local, a gente foi fazer o patrulhamento no local, a gente conseguiu avistar o autor. Aí, diante das informações, quando o autor visualizou a viatura, ele tentou evadir. Ele correu no sentido da casa, tentou entrar dentro da casa e tentou pular uma janela. Quando ele foi tentar pular a janela, a gente conseguiu deter ele. E, um momento depois, a gente foi parlamentar com ele. O motivo dele ter corrido, ele não quis falar de primeira mão. Então, a gente foi fazer a varredura no local, no terreno. Aí, ele viu que não ia ter jeito para ele e acabou entregando. Falou que realmente tinha dispensado a arma de fogo nos fundos. E esse indivíduo, ele é irmão de uma vítima de homicídio ocorrido na semana passada, lá no Vale Verde. Aí, segundo ele, essa arma seria para a autodefesa. Aí, após a gente prender a arma de fogo, a gente acionou o comandante do pelotão, o comandante do pelotão junto com a RP Alpha, que deu apoio a gente. O comandante do pelotão também acionou o pessoal do Canil, da Polícia Penal, que colaborou bastante com a gente, para ver se a gente conseguia encontrar algum ilícito. Como esse jovem já é conhecido no meio policial, a gente vê afundado a suspeita de que ele poderia ter mais algum ilícito lá, drogas, algo do tipo. Porém, nada mais foi encontrado. Aí, no momento das varreduras, um policial de uma outra guarnição reconheceu alguns materiais de um furto em data anterior. Aí, a gente conduziu ele pelo porte ilegal de arma de fogo, junto com as cinco munições que estavam na arma, e os materiais oriundos de furto em data anterior. Ou seja, receptação. Receptação. E a arma de fogo, a numeração dela é intacta? A numeração é intacta, não é a numeração raspada, a munição também. A princípio, ele seria para a segurança própria, né? E os policiais que trabalharam sobre comando, ao lado do soldado do Tarly nessa ocorrência? O comandante da guarnição da POP Alpha é o Cabo Magidi, eu, o soldado do Tarly, como motorista. Comandante do pelotão, o tenente Sérgio, Sérgio Martins. E o apoio nosso lá foi a RP Alpha, que é a soldado Fernanda e Cabo Tiago. E os policiais penais da penitenciária Dene Moreira, que deram o apoio para a gente lá, junto com os cães.